Eu pretendia ser breve, mas depois da intervenção do Rampinelli, vou ter que me estender um pouquinho, motivado por ela. Queria também registrar aqui a presença do Hélio, prefeito do campus, meu camarada Capela, secretário de esportes, o Verne, naturalmente, Sandra de Luciane, o Olce, que está aqui na representação da Academia Catarinense, a Michelle, que está aqui na representação do CCJ, e a minha diretora, Denise, que também está aqui, o Daniel, vice-diretor, claro, o Bernardo, nosso chefe do gabinete, Ferrari, da imprensa, o Rui, que também está na equipe, aí me incorpora agora, com o grau de autonomia estatutária. Maurício. Mauricinho, com quem a gente já teve, o Douglas, que está aqui, camarada de também longa batalha. É um prazer tê-los aqui. O professor Hamilton, o professor Alexandre, está direcionado. Opa, lá atrás, por favor. Pode entrar aqui, tem um arzinho condicionado melhor, hein? Bem-vindos, prazer tê-los aqui. Nós estamos metidos numa grande batalha das ideias, intensa batalha das ideias. O debate teórico, o debate político, o debate ideológico, tem, em larga medida, sido desprestigiado de alguma forma. E a gente tem que encarar que, nessa batalha das ideias, é preciso ter muita firmeza, convicção, e a editora está no centro disso. Nós estamos aqui no depósito. Aqui, ó. Em larga medida, é disso que nós vivemos. Eu vou, nessa breve intervenção, eu vou dividir o discurso que eu quero proferir. Foi escrito em 1980. Por um escritor mineiro, chamado Eduardo Friero, um grande folclorista, escreveu várias coisas e escreveu os livros Nossos Amigos. E eu vou ler uma pequena crônica dele, que diz o seguinte. Não basta o gosto dos livros, agrada-nos saber também como são feitos. Ó o nosso corpo de técnicos aqui da editora. Todo amor aspira a compreender o objeto amado, para que este se lhe revele em seu valor total. O perfeito bibliófilo deve possuir noções da arte de bem imprimir. Precisa saber como se faz um livro, de modo a ser capaz de apreciar-lhe toda a beleza e julgar das sábias regras que presidem a sua execução. Há relações de harmonia entre o texto de um autor e as matérias que é necessário utilizar para se pôr em impresso a obra escrita. Entre aqueles que envolvem, numa só devoção, as boas letras e a arte de imprimir, existem alguns espíritos requintados para os quais o aspecto externo do livro, o papel, os caracteres, o formato, a disposição do texto e a sua impressão representam coisas viventes, ricas de sentido, fontes de símbolos. Os que amam os livros e têm a paixão da bibliografia, os que enlevam na contemplação de uma página impressa com poucritude, com elegância, sem a mais pequena falta de impressão, esses concordarão conosco. A arte de imprimir é a mais amável de todas as artes. São inúmeras as analogias, não só materiais, mas também espirituais, entre o livro, suprema expressão da tipografia, e o templo, o edifício no mais alto grau. Acaso não foram as catedrais góticas, comparadas a verdadeiros poemas de pedra? E não sonhava Goethe, em Estrasburgo, com um livro que fosse como uma catedral? Em nenhum outro edifício, como no tipográfico, o trabalho manual se funde mais intimamente com o da inteligência, eis a divisão social do trabalho. As leis que regiam outrora a arte de imprimir, obrigavam os que a exerciam a conhecer devidamente o latim, e o saber, pelo menos, ler o grego. Olha só o retrocesso. Era então de regra que o impressor, geralmente homem erudito, e que tinha estudantes como auxiliares, compreendesse aquilo que imprimia. Os príncipes do renascimento italiano orgulhavam-se de conferir nobreza aos artistas do tórculo, e no século XVI francês, os tipógrafos e impressores tinham o direito de usar a espada. Os impressores ou editores de hoje não aspiram à nobreza, já não há nobres. Aspiram, sim, à riqueza. E, desta forma, deixam muita vez de ser artista para se classificarem apenas como negociantes. Para ser editor, não basta o tino comercial. É necessário possuir gosto artístico, senso de perfeição. Por falta de tais qualidades, é que se expõe à venda tantos livros feios e errados. Economia? Não. Carência de gosto e de jeito para o ofício, simplesmente. O que não quer dizer que não precisamos de dinheiro. Na maioria dos casos, a boa apresentação do livro não lhe agrava o custo. Felizmente, a par dos que só vêm no negócio do livro, o lado mercantil, há outros que cuidam decorosamente da sua afeição artística. E a verdade é que as belas edições vão se tornando mais numerosas e mais esmeradas que nunca. Jamais como no nosso tempo se fizeram tão formosos livros. O próprio livro brasileiro começa a apresentar-se com limpeza, capricho e gosto. Ainda lhe falta caráter, estilo próprio. É cópia, e frequentemente cópia serviu do livro europeu ou norte-americano. Mas, com o correr do tempo, é de esperar que adquira a fisionomia autônoma, com a sua tectônica peculiar. Isso, o mineiro Eduardo Freire escreveu em 1980. É um desafio que está posto. Algumas coisas melhoraram, outras coisas pioraram. A batalha das ideias segue aí, para quem estiver disposto, como os antigos tipógrafos, a pegar a espada que corta pelos dois lados. Como nos velhos tempos. Eu recordo o Eduardo Freire com homenagem ao livro, que é finalmente o nosso trabalho aqui. O Rampinelli fez com brilhantismo com toda a equipe de técnicos daqui, diga-se passagem, uma equipe pequena para as tarefas que a editora possui. E menor ainda para os desafios que a gente tem nessa batalha das ideias. Mas é um pessoal que tem um grande compromisso com o livro, um grande compromisso com a editora. Sempre teve. A editora, como vocês sabem, não goza de prestígio no orçamento. Embora goze de prestígio entre professores, entre estudantes e técnicos. Eu queria falar uma nota, finalmente, sobre a universidade. A universidade que nós temos, não é a universidade que nós queremos. Nós fomos hábeis até agora em defendê-la dos ataques mais vices. Quer dizer, na tentativa dos governos isso, esgotar nossas energias, limitar a nossa ação só na busca de mais recursos. Brigando o tempo inteiro para ter mais recursos. É uma luta, desde que eu entrei na universidade, como estudante, algum tempo atrás. E depois, como professor, essa é a luta da universidade. Nós não temos ainda uma universidade brasileira. Nós temos uma universidade no Brasil. Para se tornar uma universidade brasileira, ela precisa encarnar a proposta da universidade necessária. Para que serve uma universidade? Uma universidade serve para lutar contra o subdesenvolvimento e a dependência que nos encontramos. A miséria de amplas massas do Brasil, a pobreza, a violência, não é a principal característica do Brasil. É resultado de algo mais profundo, que é o subdesenvolvimento. Essa situação que nós nos encontramos, que o país e que os países da América Latina, como mencionou o Rampinelli aqui, estão submetidos. A função da universidade é lutar contra isso. Contra o quê? Uma tremenda dependência científica e tecnológica, velho. Gigantesca. Nunca antes registrada entre nós. Uma brutal dependência científica e tecnológica. Gigante. Que parece quase insuperável, mas não é. Nenhuma dificuldade é insuperável quando um povo se levanta. Então, essa é a primeira característica. A segunda é a dependência econômica que nós estamos submetidos e que nós não podemos perder de horizonte. Para quê? Para não se iludir que com qualquer pequenas medidas nós podemos tirar o Brasil da grande tragédia em que ele é para a ampla maioria do nosso povo. A universidade tem que ter isso claro. Os professores, os estudantes, os técnicos precisam pensar que nós temos que lutar o tempo inteiro contra essa dependência. E há algo fundamental na Batalha das Ideias que é perceber que os autores consumidos pelo público universitário brasileiro, professores, técnicos e estudantes, são majoritariamente aqueles que dão a linha política, são autores estrangeiros. Vocês sabem, formado no marxismo, eu não tenho nenhum repúdio aos alemães. Nenhum. Ao contrário. Não divido autores pela nacionalidade. Não ignoro de onde eles escrevem e que interesses eles respondem. O marxismo latino-americano, que o Rampinelli conhece, eu também divulgamos, etc., é uma corrente poderosa que nunca desrespeitou autores pela nacionalidade. Nós estamos numa batalha cultural gigantesca. gigantesca. E nessa batalha cultural, a função da editora é dizer de que lado estamos. Estamos do lado do pensamento crítico. Dele, não nos afastamos um milímetro. Nem uma concessão nisso. Porque se a gente conceder nisso, não há sentido de permanecer aqui. E a gestão do Irineu é uma gestão que nasceu para ajudar e contribuir notamente para mudar a universidade, para melhorar, para aproximá-la da universidade necessária. Eu digo, não é essa a universidade. Nós tivemos algum êxito em defender essa universidade. De quem? Dos que querem privatizá-la, desgastá-la, etc. Mas esse esforço nós devemos reconhecer, apesar de tantas lutas de técnicos, de professores e de estudantes. Os técnicos estão agora lutando por salário. Essa luta por salário é uma luta em defesa da universidade também. Porque a rotatividade dos técnicos é tão grande que nós vamos perdendo os técnicos pelos salários miseráveis que eles recebem e vamos perdendo para empresas, para lá fora, etc. E o mesmo ocorre com professores quando saem da universidade ou sobretudo quando se somam a esse fluxo interminável da fuga de cérebros, dos cérebros latino-americanos que vão trabalhar nas grandes universidades gringas, etc. Quero ter que dizer, Irineu, eu fico realmente indignado quando aparece um orgulho alenante de nós que um brasileiro contribuiu para o primeiro transplante de rim lá na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Aquilo não me dá orgulho, aquilo me dá tristeza profunda, porque esses pensadores que estão lá fazendo êxito para as multinacionais, para os estados metropolitanos, teriam que estar aqui conosco, engrandecendo a ciência brasileira e não tem ciência sem fronteira. Todas as ciências são nacionais, por isso tem regime de patentes. Senão, não tem conversa. Esse mundo é duro e nós temos que enfrentá-lo na dureza, não para ficar coração de pedra, mas para não perder a lucidez. E nessa batalha tremenda das ideias, nós temos que dizer claramente que tem um domínio cultural metropolitano visível. Os autores consumidos, entre nós, professores, técnicos e estudantes, são os autores de moda, na indústria cultural. E essa editora aqui tem que ir na contramão e vai cumprir uma função, não só local. Essa é uma das questões que eu tenho discutido com o Rampinelli, essas obras que estão em tradução aqui, de Robson, por exemplo, ou de Presco, etc., são obras que vão ter alcance nacional, que vão ter uma grande repercussão nacional. E esse trabalho já começou na gestão do Rampinelli, e nós vamos dar mais peso ainda. Obras de alcance nacional, porque a Indústria não vai dever a nenhuma editora universitária. Nenhuma. E esse, aliás, nem é um eixo Rio-São Paulo. Agora, há um ponto, que é São Paulo, que condensa a produção cultural, econômica, tecnológica do país. E a nossa obrigação aqui é remar contra essa corrente. E quero dizer a todos, vocês sabem, só remando contra a corrente, Capela, é que a musculação fica forte. Remar a favor da água, aí ninguém fica musculoso assim. E nós estamos acostumados aqui, o Rampinelli e eu, a travar essa batalha. E queria dar um agradecimento ao Eliniel. Nós temos uma larga relação pessoal-política de muito tempo. Discutamos muitas eleições juntos, perdemos quase todos, até a hora deles estar cruzindo aqui essa belência na gravata que eu tenho o meu inglês, mas eu agradeço a confiança do Eliniel. Ele sabe que pode contar conosco para as grandes batalhas. As grandes batalhas. A universidade, ela tem que ser, não como os liberais querem, a casa do pluralismo das ideias. A universidade tem que ser aquilo que ela não é, que é a casa da ciência. E ela não é ainda a casa da ciência, porque num país subdesenvolvido e dependente, a despeito de projetos meritórios, a despeito de grandes contribuições, a universidade como um todo ainda não é. E ela precisa ser, ela precisa se transformar nisso. Isso um reitor sozinho não faz. Mas, se nós sabemos que uma andorinha sozinha não faz verão, sem andorinha tampouco há verão. Alguém tem que começar isso. O Eliniel tem uma batalha nacional na Andifes, etc. Nós estamos aqui pronto para auxiliar. É uma discussão nacional. É uma discussão nacional. A UFSC sempre teve liderança. Tive liderança na construção do Andes. O primeiro presidente do Andes foi aqui da UFSC, o Oswaldo Maciel, lá do CCB. Na reconstrução da UNE, na presença da Andifes. E nós temos essa batalha que o Eliniel tem que travar lá na Andifes. A despeito de quem é o governo, tem uma batalha pela universidade. E pela civilização brasileira, vamos chamar assim. Então, aqui não é só a casa do pluralismo. É pouco. É a casa do pensamento crítico. Eu digo sempre que eu... A forma concreta do diálogo... Está todo mundo pedindo o diálogo. Eu digo a forma concreta do diálogo é a expressão da crítica. Mas a crítica, na casa do saber, muitas vezes, não é bem-vinda. Parece que a crítica se transforma, Paula, numa espécie de ofensa pessoal. E essa transformação de uma crítica, da ofensa pessoal, é uma forma de matar a crítica. E tirar a vitalidade da universidade. Nós peleamos até agora muitíssimo para defender a universidade. A opinião pública, o apreço que a opinião pública o povo tinha pela universidade, no meu sentimento, está dissipando-se. Está se dissipando. Não tenham dúvida. Não por acaso, a prioridade agora é a criação dos institutos federais, e não universidades. É um recado claro da dependência científica e tecnológica. Melhores técnicos, que os institutos formam muito bem, do que o projeto universitário. Isso tem um recado para todos nós. Então, aqui na... Nós não vamos... Nem o Waldir fez, nem eu tenho essa intenção, nem os técnicos aqui, de transformar a editora num bom. De jeito nenhum. Nós temos nossas convicções, mas antes de nossas convicções, tem um projeto liderado pelo Irineu que tem que dar certo. Tem que dar certo aqui, porque as necessidades do país exigem, Santa Catarina exige, a Universidade Brasileira exige, e nós temos que superter as nossas, sem ceder em nada. Não se trata de renúncias antecipadas, etc. E nem renúncia dos combates que virão, e nós sabemos como enfrentar. Não tenho nenhuma dúvida disso. Mas as nossas causas não podem estar acima do projeto que encabeça o Irineu e que foi votado pela maioria da universidade. Então, Irineu, eu queria te agradecer o convite para continuar o trabalho do Rampinelli, agradecer o trabalho de todos os técnicos aqui, desse corpo reduzido, mas muito potente. e claro que todas essas reivindicações de recursos, etc., nós vamos manter essa batalha aqui. Nessa eu não sou teu aliado. Essa aqui, farinha pouco a minha opinião primeiro, então, nós vamos brigar, sabendo das restrições gerais, mas a editora precisa, pelo projeto que já se desenvolveu aqui durante o período do Rampinelli, e as coisas que eu quero implementar também, com a discussão com os nossos funcionários, vai precisar de um apoio mais forte e intenso da reitoria. De resto, eu queria agradecer a presença de todos aqui, alunos, professores, diretores, os companheiros de gestão, e dizer que estamos firmes e fortes e dispostos a tocar essa tarefa com o máximo de lucidez permitido a um professor universitário, a um militante da Revolução Brasileira, e, sobretudo, tendo consciência sempre de que dá para fazer algo mais sempre, e que a luta nossa é para colocar o Brasil efetivamente soberano, dono do seu destino, que nós não temos. Queria também registrar a presença aqui do João Luiz, do gabinete, agradecer a presença de todos, muito obrigado. 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 Obrigado.